Voltamos a apresentar Bandeirada Vamos lá então, voltando no terceiro bloco do Bandeirada Rapidamente, passam nas redes sociais Facebook.com.br Bandeirada Twitter.com.br Bandeirada Instagram.com.br Bandeirada Você também encontra o RSS Spotify no RioTunes Através do IS.GD RSS Bandeirada Spotify Bandeirada Bandeirada RioTunes Está vendo esse programa também na Rádio do Esporte Na Rádio Esporte Net No site inicial de cada emissora Pelo celular, usando o aplicativo no Tunei No Rádio Esporte Disponível para Android E... Aí fora Goooooooool Mano do céu Nossa Vamos lá então que a gente tem que correr Sexta marcha Vai, 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 vai O resumo do esporte a motor Em sexta marcha Vamos lá então as sexta marcha Dessa vez começando com o Fórmula 1 Tem notícia Fórmula 1 Com a confirmação de que a parceria Williams barra Mercedes segue até a temporada de 2025 Caguei Pelo menos vai ter motor, né? É pelo menos isso Por isso que o carro, né? Eu não sei se tem carro, mas tem motor Não, o motor Virou a subsidiária da Mercedes Isso me lembrou o meme Não, o motor, a não ser Pois é, a não ser que fosse Que a Williams fosse virar a Mercedes B Aí seria jogo Ô Eric, eu lembrei do meme que eu recebi Mas amiguinho, com o motor você acha que os Que os Que os alemães vão falar Meu motor, meu piloto Em algum momento Já estão falando Vão não Vão não Williams, ué E não falaram o tempo todo lá com 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 botas lá Enfim Sim, agora com o Russell E por aí vai Eric Isso me lembrou o meme que eu recebi domingo O cara comprou a placa de vídeo Mas pra comprar a placa de vídeo Ele teve que vender o computador Parabéns Parabéns Vamos pra próxima Fórmula 1 O bom é que eu corto o cara Enfim, depois a gente comenta sobre isso aí Fórmula 1 Mais confirmações pra próxima temporada O Vandone e o Nick DeVries Confirmados na Mercedes E o Boemi O Sebastian Boemi e o Roland Também confirmados na Nissan O grid vai fechando Muito bom também Bela aposta da Mercedes Mercedes não tá pra brincadeira Estreou pela Plataforma da HWA E agora vem com uma equipe própria E já vai pegar o futuro campeão Da Fórmula 2 Sim, já estou falando Queridos ouvintes Que o DeVries vai ganhar a Fórmula 2 Mas já? Já Então tá então, né? Nada acontece com ele Todo mundo bate Etc E afim Se ele escapa Feijoada É difícil, né? E na Nissan também Nada Como manter a dupla Mais que merecido O Boemi O Sebastian Boemi E o Oliver Roland Continuando na equipe Eric Beleza Carlos, a parada que você ia falar Anota que aí a gente A gente tá Anota aí pra gente terminar Que tem que dar sequência aqui Que era pra gente falar antes Era pra ter a vinheta do Chase Só que a Fox Sports Só que a Fox Sports Só quis passar o O terceiro estágio Porque feriu passar o jogo No campeão argentino Então vai ficar no sexta marcha Nasca Vamos lá então A Nasca A Cup Series Teria a vitória do Martin Truex Jr Né? Seguindo por Kevin Havik Brad Keselowski O Que o Que o Truex Jr Obviamente já está classificado Pra próxima fase Né? Acho que Um destaque Que a gente pode mencionar O Chororô Do O piloto Do carro 18 Né? Quando que ele não chora? Ah Quando ele ganha É, eu ia falar isso Ele ganha ou ele chora Parece o 22 Ah Então deixa É por isso É que o Foi reclamar que o Quem que é o 32? Eu nunca lembro Que é o piloto do 32 Foi reclamar que fechou Ah Ele me fechou Altamente Altamente relevante O carro do 32 Né? Exato Pois é Só pra completar Que o Eu não sei porque Eu falo pódio Porque só existe O Victor Helene Mas enfim Kevin Havik Que fecharam No top 3 Na Xfinity Tivemos a vitória Do Tyler Hedd Que seguida por Christopher Bell E Brandon Jones Né? Aqui não tem Que no podcast Ou foi a última prova Do Chase Foi a última Foi a última prova Saiu o Chase Já pra Pra Xfinity É, já tem o Chase A gente bota Bota lá Na fanpage É, depois a gente Vamos lá A Truck A Truck Fechou as quartas De final Eric Fechou as quartas De final Com Austin Hill Ross Chastain E Christian X Christian X Christian X E o Johnny Salter E o Greg Enfim Eliminados Dessa etapa Né? É... E aí Já vão Já fecha Mais uma vez O funil A Cup E a Xfinity Vão pra Vão pra Richmond No próximo Final de semana A Truck A Truck Volta só Em Tladega Em 12 De outubro E Fechando a NASCAR Mais confirmações Na próxima temporada A aposentar Com a aposentadoria Do Paul Menard O Matt O Matt Menedetto Vai pra Pro carro 21 Da Wood Brothers E o O Bell Que tá marcando aqui É como? É, ele tá quase confirmado O Bell vai pro 95 No lugar Quase Não foi confirmado Mas tudo leva a crer Que ele vai correr Na Levine Family No carro 95 Aí a pessoa esquece O primeiro nome dele Para Eu quase esqueci O Christopher Bell Ok Por que que chama O Christopher Bell De sininho? Blim blom É porque É porque ele tava Dando uns pega Na tua mãe Entendeu? E morreu E morreu Só É por isso Entendeu? Eu não vou Vamos pro GT Britânico Por favor Vamos mudar de vinheta Obrigado Em duas A etapa do GT Britânico Em Donington Park Eric Oi Começamos a sessão Temos um campeão Começamos Ah, já? Já? Qual o acérdico Do lado de Donington Park? Ah, tá É porque Pra mim era outra parada Mas enfim A vitória de Graham Davidson E Johnny Adam Seguido por Sean Balf E Rob Bell E Fechando o pódio Sander Han E Johnny Cocker Na GT E o Scott Maxwell E se é Priel 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 Meu Deus do céu Vencendo A GT4 Classificação Graham Davidson E Johnny Adam Com 131 pontos Fechando o campeonato Fechando o campeonato Fechando É a última corrida É isso? Ah, tá Fechando com 131 pontos Seguido por Sanderland Unicorn Com 128 pontos E meio 128 pontos E meio Imaginar Rimura ali Pra completar Entendeu? E Sean Balf E Rob Bell Com 126 pontos O Ashley Hand E o Tom Kenning Com 140 pontos Fecham o título Da GT4 Próxima etapa Ano que vem Ano que vem Exatamente O BT Vem cá O BTCC Ainda é Endurance Ou Pula Aqui também Turismo Ah, tá Mudou a vinheta Turismo Quer descansar A voz, Eric? Não, dá pra ir Acho que dá pra ir A etapa de Knock Hill Na Grã-Bretanha Com três corridas A primeira corrida Com o Rory Butcher Vencendo seguido Por Andrew Jordan E Dan Kemmes Segunda corrida Com vitória De Andrew Jordan E o Dan Kemmes Segundo E o Rory Butcher Terceiro Aí eu já ia falar Que a terceira corrida Teve os três também Não, mudou a ordem toda Jake Hill venceu Seguindo por Josh Cook E Adam Morgan Classificação no campeonato Colin Turkington 268 Andrew Jordan 258 Dan Kemmes 257 Josh Cook 238 Rory Butcher 227 Próxima etapa Silverson 28 e 29 de setembro Vamos pro DTM Nürburgring Na Alemanha Temos um campeão Ah, tem mais? Tem Com uma prova de antecedência Então vamos lá Então René Haas venceu A primeira corrida Seguido por Bruno Spengler E Marco E Marco Wittmann Com o Pierre Kruppet Na 15ª posição A segunda corrida Vencida por Jimmy Green Seguido por Robin Frein Robin Freind É Freind É Freind É, pois é É, enfim E René Haas Fechando o pódio O Pierre Kruppet Na posição Na posição Na posição 13, né É, o que que esse Audi fez de 1 a 7? É o destaque da prova Na segunda prova, Eric Audi fez de 1 a 2 A Audi fez de 1 a 7 Ah Denso, hein Não precisa nem dizer Quem botou o dobro de pontos Na BMW, né? Não Mas não Imagina Não, não precisa nem falar Não sei Até porque Até porque eu não faço A menor ideia também É, classificação René Haas fechando Já fechou o ano Ainda falta Ainda falta A corrida ainda Falta Sim As duas últimas etapas Exatamente Mas o René Haas Já fechou Já fechou Então sabe o que que vai acontecer? Ah O Nico Miller só pode empatar com ele E o René Haas tem 4 vitórias a mais Ah, e toma, né? Então acontece O Haas com 2,79 Miller com 2,23 Marco Wittmann 1,82 Pega o futebol Na 15ª posição Com 22 pontos Próxima etapa Em Hockenheim No G5, 6 de outubro Né? É... Ainda estamos em turismo, né? Isso Com os carros Beleza Etapa de Puck Hock Na Nova Zelândia Aconteceu na Nova Zelândia Shane Van Giesbergen Venceu na primeira corrida Seguido por Cameron Waters E David Reynolds A segunda corrida Temos uma quebra de recorde Memes, hein? Scott McLaughlin Vence a 17ª prova no ano E supera um recorde Que durava desde 93 Com o Craig Lounge Nossa E por que o corno do tio Vênus Não tá aqui pra falar disso, né? Vai ver que o Roger Pesk Não deixou A digníssima senhora A Cris Pereira não deixou Comprou resgate muito alto Pois é A gente é pobre, cara Cris Nós te amamos É, vamos lá A segunda corrida Com o Scott McLaughlin Vencendo a corrida Seguido por Shane Van Giesbergen Van Giesbergen E Chas Mostert Fechando o pódio Classificação McLaughlin 3008 Van Giesbergen 2.410 Chas Mostert 2.327 A próxima etapa É isso mesmo que eu tô pensando Produção Essa é a primeira das três Começa as fases das provas de endurância Começa os três enduros Me aguardem no zero E é a A Battle A Battle A Battle Sumiu Parabéns Vamos lá Stocklight Curitiba Ainda tem a corrida em Curitiba Ou Produção Não Eu acho que a produção Fez besteira Não Foi em Tarumã Também Oi Veloparque Aí você Aí você me ferra Produção Ô Produça Você tem certeza que era o orégano na pizza? Não Até porque o autódromo de Curitiba já fechou inclusive Não Claro que existe Não Ainda tem Ô calma Ainda Não mata não Tá sob aparelhos Mas não mata ainda não Ah Não sei Já soube tanto meme aí Primeira corrida Vincida por Guilherme Salas Seguido por Mateus Iorio E Lucas Moraes O Marco Cosi Venceu a segunda corrida Seguido por Gabriel Rob E Guilherme Salas Classificação no campeonato Salas 224 Gustavo Frigoto 169 Pedro Boerza 138 Marco Cosi 135 Rafa Abate com 122 pontos Próxima etapa em Cascavel Junto com a Stock Car Brasil Super TC 2000 de São Juan Argentina Ainda estamos no turismo? Sim Sim É a última do turismo Ah tá Obrigado Com A etapa em São Juan São Juan na Argentina É São Juan Não é São Juan Não é São Juan São Juan Só pra avisar os ouvintes Não é o circuito Vilicum É o outro circuito mais antigo Tradicional na cidade Tá Então tá então Vitória de Matias Matias Mídia Seguido por Matias Rossi E Matias É o pó dos Matias Foi É o pó dos Matias Kimi Raikkonen curtiu isso Matias Mídia venceu Seguindo por Matias Rossi E Matias Munoz Marquesi Classificação Rossi 1-2-5 Leonel Pernia 115 Facundo Ardusso 90 pontos Julian Santeiro 80 pontos Matias Mídia 62 Próxima etapa San Martín Dia 6 de outubro Vamos pro Rally Rally Por que que tem esse TBA aqui Que eu não entendi Não É que o O Rodrigo É Não achou o nome da cidade Onde acontece o Rally Então vai que é Rally da Turquia mesmo Rally da Turquia Tá certo A gente Eu podia catar no Wikipedia Mas tô com preguiça aqui É Bom Tivemos Olha Olha O tal de Sebastiogier Resolveu aparecer por aqui Vencendo a etapa da Turquia Ele e o copiloto dele O Julian Grácia Né Seguido por É sério Não Esse não que eu ouvi falar Esse é Pekalap E Yanniferm Chegando no segundo E fechando o pódio Andres Mikkelsen E seu copiloto Anders Jaeger Amland É E teve também o A 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 Zepaniak Zepaniak Isso Cara Venceu Tem gente que fala Tchepaniak Não sei como é a pronúncia Então eu vou ter que pesquisar depois Seguido por Paulo Nobre e Gabriel Moraes Não, Paulo Nobre e Gabriel Moraes Fechando na 19ª posição É bom que é o seguinte O nome que aparece aqui eu não conheço Mas o nome que aparece na liderança do campeonato Eu conheço muito bem É o Ottanak e o seu copiloto Martim Yarveodia com 210 pontos Sebastião Gier e Júlia Ingraça com 193 pontos Tchermelvili Neuville E Nicolas Gilson com 180 pontos Próxima etapa o Rally da Gran Bretanha De 4 a 6 de outubro Enfim Ainda no Rally O FIA Rally Cross em Rio na Letônia Com a vitória de Timmy Hansen Seguido por Nicolas Gronholm E Andres Baquerud Classificação Timmy Hansen 187 Andres Baquerud 186 Ih Ih Kevin Hansen 179 Nicolas Gronholm 157 E só falta uma Aí com o encerramento da temporada Na Cidade do Cabo na África do Sul No dia 9 de novembro Vamos de monoposto Monopostos A Fórmula 3 britânica Temos um campeão Mais um aqui né Pois é Encerrou a temporada não né Já já encerrou Ah encerrou Então foi a última Tá tá Se tem a escolinha foi a última Tá certo Donington Park A etapa de Donington Park Com a primeira Com a primeira corrida Vencida por Jonathan Hogard Seguido por Ken Deweyce E Manuel Maldonado Não é parente do Pastor não É parente sim Pelo amor de Deus Segunda corrida Não fala pelo amor de Deus não Porque em Spa ele fez uma ultrapassagem Digna de culhões Não memes Não memes Volta pra cá Segunda corrida É vencida por Nazim Asman Seguido por Ayrton Simmons E Neil Verhagen Corrida essa Que selou o campeonato Né Do O título Que eu já vou fechar Já vou citar E a terceira corrida Vencida por Também por Jonathan Hogard Seguido por É basicamente O pódio da primeira corrida Só que aí Entrou o Verhagen Na terceira posição No lugar do Manu Maldonado Classificação final Clemente Novalar Campeão com 505 pontos Jonathan Hogard Quatro cento e oitenta e oitenta e oitenta Um Simmons 4,50 Kieran Dewey 4,38 Neil Verhagen 3,57 Próxima é a Eurotruck Agora a vinheta vale pra tudo Tá acertando Etapa de Zolder na Bélgica Foram quatro Quatro corridas A primeira e a terceira Com vitória de Jochenham Tá Então vamos lá Primeira corrida Jochenham Vencendo seguido por Antônio Albacete E Adam Lacco Segunda corrida René Reinhard Stephanie Haum E Nobiet Kis Fechando o pódio da segunda E da terceira corrida também Que foi vencida pelo Jochenham E seguido O Adam Lacco Fechando na segunda posição Quarta corrida Antônio Albacete Vencendo Seguido por André Cursin E René Reiner Ou Renier Não sei como é que fala É Reiner É Reiner Tá certo Classificação no campeonato Jochenham 272 Antônio Albacete 187 Adam Lacco 178 O que é que foi produção? Fechou Vai ser Ele vai ser Exxon Ah já Tá Também O nosso cara É A pessoa não sabe fazer conta É uma desgraça Stephanie Haum 157 95 156 Próxima etapa Em Le Mans 28 29 De setembro Também conhecida como Final do mês E Fechando Sexta marcha Com a graça de Deus É o que isso aqui em produção? Motociclismo A MX O MXGP Na etapa de Shanghai Na China É A pessoa fala Shanghai Não É Shanghai É Shanghai Que se falou É Shanghai Obrigado Boa noite Aos incautos MXGP O mundial de motocross Exatamente O mundial de motocross Ah é tá Também na sua última etapa Exatamente Encerramento da temporada O Já tava fechada né Sim sim Há bastante tempo Ah pois é Vamos lá então É Tá fechado então Só vou perguntar Um negócio aqui Já quando acabar aqui Glenn Konderhoff Vence na primeira corrida Seguido por Jeffrey Herrlings E Tim Geiser Segunda corrida Vence por Jeffrey Herrlings Seguido por Glenn Konderhoff E Jeremy Sewer Fechando o pódio Classificação final Tim Geiser Tim Geiser Com 7.82 Jeremy Sewer Com 5.80 Glenn Konderhoff 5.35 Gautier Gautier Polan 5.27 E Arnotonus Com 4.62 Produção Me responda um negócio aqui Diga Se é o encerramento Da temporada Como é que ainda tem Próxima Porque a próxima É a Nations Cup A Copa das Nações Quem encerra E vai ser aonde Que não vai valer pontos Que não tem É Não tem nada a ver Com o campeonato Mas vai fazer A 100 Pegar fogo Ah Sim Vai ser na catedral Parabéns Vai ser legal Falei pra caramba Falou pra caramba Posso dar um destaque Lembra do meu Destaque inicial Sim Pois é O pessoal subestimou O Mark Marques Tem gente que tem A pachorra de subestimar O Mark Marques Teve gente que subestimou O Martin Truex Jr Teve gente Que diz Que o Jeffrey Hellings Jamais voltaria a ser Um piloto de ponta Tem gente que diz Que o Joaquin Han Lá na Eurotrunk Tem uns troll alemão Que diz Que ele só ganha Porque tem o melhor caminhão O que é uma baboseira E teve gente duvidando Do Sebastião Lier Por isso que eu falei Quem fala demais Da Bom Dia Jumento Nunca se duvide De quem é campeão do mundo Lier É Sobraram na turma Ponto final Pronto Memes Exato Bom Eu vou rapidinho aqui Aquela parada A parada que eu te cortei E você Ah Isso aí eu falo outra hora Vamos lá Vamos fazer outras coisas Mais relevantes Ah Lembrei 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 Falando de Williams O diretor Do DT Da parte da Audi Do DTM O Dieter Gass Nessa semana Declarou que o Robert Kubica Seria interessante Para correr lá Na categoria Ah Já visto que Está no balanço Mas não cai O principal patrocinador Dele já Disse que final do ano Dá tchau Por que não E Além disso Rapidinho O O Titana Que já no Rally Renovou o contrato Com a Toyota Para 2020 Está renovado Sim Está renovado Uma boa Também E Referente A A NASCAR Eu vou Vou falar rapidinho Aqui Para Clint Boyer E Eric Jones É Se eu vencer Só hein Moiou Para vocês dois E detalhe Clint Boyer Foi pole Na prova Da Cup Cara Eu não sei O que acontece Com o Clint Boyer Em certos momentos Carlos Não sei É Na boa Terminou lá Na Kurt Push Mesmo tendo Batido E terminado Em último Na prova Não está Tão Difícil Assim Diferença De 14 Ou 15 Ponto Só Tem duas Provas Kurt Busch Sempre Para correr Em P10 Entre Top 10 Top 5 Eu acho Que dois resultados Consistentes Garante ele Na próxima etapa Ainda Agora só uma coisa Pessoal Arrumem o carro Para Tyler Reddick Que corrida Que ele fez Que espetáculo Que ele fez Sim Para poder superar O Christopher Bell E falando em Tyler Reddick Eu vou falar aqui Rapidinho Os 12 que ficaram Que foram aqueles Mesmo Rodrigo Você disse Bell Custer Reddick Sindridge Brisco Algaira Annette Gregson Brandon Jones Haley Ryan Seag E o Inominável Maldade Ele já pagou Ele já pagou Os pecados Todos dele Caramba Quem não pagou A fase semifinal Da Trunk Começa Moffitt 34 Austin Hill 17 Rocha Sten 16 Stuart Friesen 14 Matt Crafton 11 Tyler Enkrum 5 Sim E Johnny Socrates Todos começando Com 3 mil Então assim Vai ser duas etapas Taladega E Martins Para definir Quem vai disputar O Final Four Em Duas não São 3 etapas Taladega Martins Hill E Texas Verdade Verdade Não Sempre 3 Cada fase Sempre 3 Verdade É que eles tem Uma a menos Igual a Xfinity Só tem quartas E semi A camp é que tem Oitavas Vamos colocar aí Moffitt Já está com Meio bem Caminhado Pode até Se dar ao luxo De sofrer Algum DNF Nessas próximas Três etapas Mas os demais Amiguinho É briga de foice No escuro Aliás Aguardem A nossa Chamadinha Para o pessoal Lá vem Eu vou deixar mais difícil A brincadeira Está ficando muito fácil A situação Então deixa quieto Vamos lá então Fechou então Fechou Fechou Então vamos Intervalo aqui Já para variar Estouramos o tempo Porque a pessoa Não consegue falar rápido Se está margem Então vamos encher a cara Aqui e a gente já volta Intervalo aí Vamos lá